Vamos fazer um tour pela Zara, meus amigos Como vocês viram no vídeo anterior, eu tô trabalhando aqui no shopping Hoje vai ter um desfile E eu quero fazer um tour pra vocês porque essa é outra Zara turística Então tem muita coisa diferente Vem comigo Olha essa camisa Gente, é tudo junto Uma camisa com colete, dá uma olhada nisso Isso aqui é tudo junto, camisa com colete Tipo assim, ela é recortada De verdade, recortada aqui Tô passada Vamos ver o valor E a referência é 2.190 Uau, uau Olha que lindo esse colete de tricô também Gente, essa Zara é bem chique Eu sempre falo isso, né, das Zaras Mas olha que espaçosa Essas camisas, isso aqui não tem erro, né Essas camisas de vista É sempre, na moda sempre Linda demais Coletinho, calça Eu tava gravando vídeo pra vocês Do vídeo da semana passada Dá uma olhadinha se tu não viu ainda do meu vlog Tinha um casal de brasileiros do meu lado Ai, aqui na Tailândia Isso é bizarro Olha isso 1.990 Esse conjunto Um conjunto só de De tecido de camisa Assim, a camisa e a calça Ui Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Voltou? Meu Deus Pera aí, gente Calça, calça, calça Calça Meu Deus, gente Espero que ninguém esteja vendo isso que eu tô fazendo faz um minuto Que eu... Pronto Ai, que não fica Pronto Gente, eu tô saindo correndo Porque é o fiasco que eu fiz agora Olha, dá uma olhada nesses mix de tecido Listrado com jeans Ah, não É tipo... Gente, isso aqui é um moletom Que parece risca de giz Ai, achei uma coleção meia feia Gente, isso aqui no corpo deve ficar muito espirando Mas, enfim Parece bonito, mas não é Não gostei Olha isso também É uma coleção mais de designer Olha, tem umas preguinhas na barriga Uma manga aberta Nossa, é uma coleção bem de designer isso Um vestido também aqui, olha É esse tecido tipo moletom Risca de giz Ah, essa minha mão tá me incomodando Desculpa, gente Mas é que eu passei na Sephora E quem não viu o tour da Sephora Também vá ver Ou eu não sei quando que eu vou postar Mas eu fiz um tour pela Sephora também Olha as minhas amigas que gostam do Poá Sempre lembro de vocês quando eu vejo um Poá agora Camisa de Poá Temos na Zara, sim Vestido vermelho Olha, tem tipo um chamise, assim Uma camisa vestido Olha esse vestido vermelho Chamou muito a minha atenção Lindô Que bapho 2.490 E olha esse colete de afetaria aqui alongado Ele é diferente, olha Ele tem toda essa manga aqui, olha Que vai até a cintura 3.110 Dá uma olhada nas roupas expostas aqui Eu achei uma... Essa Zara bem claçuda Nossa, são muitos andares de Zara aqui, olha E olha os turistas chegando Gente, tem muito turista aqui Como eu sempre falo, né O inverno tá chegando aqui, olha Gente, tá barato 1.990 Mas esse ele não tem folha Ele é assim, abertinho, olha Eu provei pra vocês já um vestido nesse estilo Um vestido com essa textura aqui, olha Ai, gente, olha um tricô Parece que com aplicação aqui de bordado por cima 2.190 Ai, que brega Mas não é brega ser usado com essa sainha, né Enfim, ai Coisa sem graça Cor sem graça Ai, olha Outro tricô Ai, gente, tudo que eu não gosto Eu não gosto disso Eu não gosto Vocês gostam? Me conta Eu não gosto desse Botão De esses aviamentos de Svarovski 2.490 E aí a aplicação de... Nossa, não Não, não, não Eu não gosto Enfim, o look aqui tá bonito Mas não é meu estilo Vocês gostam? E vocês querem ver mais um tour completo de calçada e bolsa? Eu posso fazer pra vocês no próximo vídeo Me contem aí nos comentários Dá uma olhada nesse verde militar aqui Olha que legal Ai, eu gostei, gente Gostei desse look todo no verde Eu acho verde militar um pouco complicado Que eu acho que é já uma cor escura difícil Olha esse É tudo mix de tecido, gente Parece upcycling Que lindo Que casaco lindo 3.790 Water repellent garment Significa que ele é água Água não bate nele e não entra Como é que fala? Ele é de anti-chuva Gente, eu não sei falar isso em português mais Olha a bolsinha Ai, adorei essa jaqueta A prova d'água A prova d'água Olha essa aqui então, gente Peraí Vamos voltar Que eu vou ficar presa nesse conjunto Olha a calça Gente, olha isso Essa calça E aí tem o acabamento em tricô E olha isso, ó Sem o acabamento aqui E aí com uma camisa junto assim Que lindo esse conjunto Vamos olhar a referência pra ver a foto dele 1.690 Nossa, lindo demais E olha essa blusinha Gente, só de retalho Mãe, faz pra mim Gente, isso aqui dá pra fazer Olha, com retalhos e tal Lindo demais Eu amo coisa assim Tipo uma... E olha se essa aqui já tá se desfazendo Claro, né? Não tem o acabamento Olha isso, gente Não compre Isso aqui você vai lavar na máquina? Gente, fudeu Ai, desculpa Não pode falar palavrão Mas, enfim Complicado Ai, olha isso Gente, eu vi um biquíni Outro dia Que tinha esses volumes Na parte dos seios Assim, eu achei muito fofo E olha essa regata Nossa, é um tecido muito gostoso De tricô esse Muito gostosinho 1.290 1.290 Muito gostoso Ai, olha a bota de Combat Bem alto Ih, será que eu mostro? Bom, vou mostrar Eu não ia mostrar Eu vou fazer um tour só de calçados Pra vocês No próximo vídeo 2.990 Que linda Vou deixar os calçados Pra mostrar pra vocês No próximo vídeo E essas estampas Tá se usando muito Assim, de... Ai, eu não sei explicar Se essas estampas Vocês sabem Tá gostando desse vídeo? Então deixa teu comentário Teu like Toda semana Tem dois vídeos por semana Com muito vlog de moda Tendência Vida de modelo Que eu vivo aqui Pela Tailândia E pelo mundo E eu também quero saber Tua opinião Que mais tu gostaria De ver aqui no vlog Nos meus vlogs Aqui no YouTube Aqui no canal Me segue nas redes sociais Arroba Camila Grando E gente Esse tour tá completinho E tem cada peça bafo Que no final Eu já resolvi Que vou ter que fazer Um provador O quanto antes Pra vocês aqui na Zara Nossa, eu achei lindo Este macacão Porque tem esse cinto Aqui em cima Eu não sei como Ele vai vestir no corpo, né? Prometo que faço provador Pra vocês logo Hoje é só um tour Porque eu tô aqui No shopping trabalhando Eu nem deveria estar aqui Mas eu vim passar aqui rapidinho Olha Gente, peraí Nossa, essa coleção É um matador Eu vou ter que fazer um provador Pra vocês logo Olha, é um colete Com cinto E já vem esse cinto Eita, eita 1690 Muito interessante E olha esses brilhos aqui Eles fizeram uma proposta De look toda brilhosa aqui Uma blusa brilhosa Com a calça Uau Uau Olha essa ideia De lookinho borrachique Esse é um vestido Que já vem com coletinho Olha Fofo demais Fofo demais Vamos ver o valor 2.190 Ai, blusinha Delicadinha demais Os pelinhos Gente, pelinho Nunca sai da moda também Olha Coletinho Que look fofo Colete com Saia Plissadinha 1.990 E a quantidade de jeans E todo jeans aqui Tá com textura, gente Tem pérola Que nem os tricôs Vocês viram? Ai, gente Isso aqui dá pra fazer em casa Mas eu acho tão brega Acho tão, sei lá 2.010 2.490 Vamos ver se é colado Ou costurado Ai, é aplicado mesmo Porque isso aqui Parece que cai, né? Enfim Se você gosta Super fácil de fazer E olha só isso aqui Gente, isso aqui era Minha adolescência Se tinha uns Essas aplicações Nas calças Nossa Enfim Eu gostaria de usar Uma camisa assim Mas sem o brilho Sem, sem o brilho Aqui tá tendo até Boné jeans, olha Eu gosto Eu gosto bastante Eu tô indo pro segundo andar Agora eu vi o que que tem Ai, é masculino Gente, vocês querem um tour Pelo masculino? Masculino Nunca, vocês nunca me falam Se querem ou não Vou descer, tá? Masculino infantil Dá uma olhada Nessa jardineirinha, gente Tipo Interessante Porém, não sei Porém, não sei R$1.690 Beige assim, ó Ai, na verdade Isso aqui é mais bermudona Na cor, tipo Bory Gound Que é a cor do ano Mais ou menos, né? Sabe que aqui não tem muito Bordô Aqui na Zara Não tem muito Ó, umas jaquetas Meio espaciais Ah, eu acho legal Tem uma jaqueta assim Acho que R$2.990 Gente, eu acho que o inverno Aqui na Zara Acaba que não é tão caro Porque comparando com as roupas De verão Acaba que fica tudo Mais ou menos Nos preços Enfim, tem muito cargo Muito cargo Inclusive, eu me rendi Vocês vão ver Meu Raul Que eu comprei Ai, olha Jaqueta Jaqueta forrada De pelo Gente, só tem Nessas áreas aqui Específicas 3.110 Aqui na Tailândia Se vocês vierem Eu passo a dica Pra vocês Onde tem Olha umas calças Mini flare Ah, botaram um infantil Aqui Que é R$32 Ah, é pras meninas Petit Tipo, pras asiáticas Aqui Ai, gente Calça pras asiáticas Porque elas são pequenininhas Ai, gente Ó, R$32 R$36 Mas elas são Petit É uma coleção Petit Ai, eu não acredito Que isso existe Eu só vou falar uma coisa Tem muita aplicação Gente, olha Mais aplicação de pérola Mais aplicação de pérola Olha essa jaqueta de tricô Com pérola também Vamos ver E também, ó Ela é pregadinha Assim, ó Ela é linda Porque ela tem Esse detalhe aqui De costura, olha Mas tem mais pérola Eu não tô acreditando nisso Porque eu sou Um pouco contra 3.110 Olha esse tricô aqui, gente Com aplicação de brilho Eu acharia legal Se fosse outra coisa Mas, ó Não ficou feio, não Viu? E olha que eu sou contra Ele tá 1.990 Espero que tu tenha gostado Desse vídeo Te vejo na próxima Fica aqui vendo mais vídeos, gente Eu tô indo pro meu desfile Se tu não viu o vídeo Do meu vlog comigo Eu mostrei a Vitória Secret Mostrei tudo aqui do shopping Que eu tô Trabalhando hoje Fazendo desfile aqui Então tendo um dia comigo Desse dia de hoje Que eu tô gravando pra vocês Então eu espero que tenham gostado De vídeo na próxima Um beijo Tchau